Bom, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos a mais uma live, hoje com uma presença super especial que a nossa companheira, a professora Fátima Antônio, hoje ela é do Conselho Municipal de Educação da cidade de São Paulo, mas ela foi secretária adjunta de educação na gestão Haddad, tem uma longa história na Rede Municipal de Educação, é militante dos movimentos de valorização da educação, enfim, de democratização do acesso, enfim, tem muito a contribuir na conversa de hoje, que é sobre a crise da educação em São Paulo, porque a gente tem uma rede muito grande, praticamente um milhão de alunos, e a gente não consegue ter uma ação coordenada da secretaria, aliás, a secretaria que mais tem arrumado problemas nesse período agora é a Secretaria de Educação, né? E eu gostaria que a secretária pudesse, a Fátima, nossa conselheira do Conselho Municipal da Educação, pudesse fazer uma primeira apresentação, como ela está vendo todo o processo da educação, desde o nível nacional até a cidade de São Paulo, e aí a gente vai batendo esse papo aqui, mas antes disso eu queria pedir para todos que estão nessa live, para que curta, comente e compartilhe, isso faz com que a gente alcance mais pessoas, e a gente possa ter, enfim, um debate influindo para mais gente, e um debate importante aqui na cidade de São Paulo. Então, peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, e a gente vai estar aqui para, junto com vocês, fazer essa conversa. Eu queria já agradecer, já está aqui a Magali de Jesus, Jair Teixeira, Walter Almeida, Nelson das Neves, Maria Rosa Pereira, Marcos Aurélio Araújo, Leida Silva Cardial, Ernestor, Magali de... Magali já está, já falei, Risonete Francisca, enfim, um monte de gente que está aqui acompanhando essa conversa, o Zaratini acabou de entrar, mas eu, antes do Zaratini entrar, de falar, eu já ia passando a palavra para a Fátima, para fazer essa primeira conversa, e depois a gente passa a palavra para o Zaratini para dizer de Brasília, e a confusão permanente, que é esse governo desprezo pela vida, que representa Bolsonaro, e as atitudes hoje, a confusão da nomeação do chefe da Polícia Federal, já temos dezenas de pessoas acompanhando essa live, então, Fátima, faça a sua primeira consideração sobre as questões de educação, tanto a nível nacional, chegando aqui nessa crise na cidade de São Paulo. Boa noite, Donato, boa noite, Zaratini, primeiro, queria agradecer muito o convite, acho que é uma conversa muito interessante que tem acontecido durante todo esse período, entre os educadores e entre as instituições que representam a educação, nesse país e no município, então, o que eu trago hoje é um pouco de uma reflexão que nós estamos fazendo em vários locais, seja no Conselho Nacional, no Conselho Municipal, no Fórum Municipal de Educação, do qual eu também faço parte, nos sindicatos, no setorial de educação, então, são muitas reflexões sobre este cenário absolutamente desafiador que nós estamos vivendo no momento, deste momento. Então, para começar, eu queria dizer que a pandemia, né, que assola o mundo inteiro, obviamente que vai ter impactos, está tendo, né, já impactos em todos os setores, e não seria diferente na educação. Então, hoje, no mundo, nós já temos 191 países sem aulas, né, com as aulas suspensas, 1,6 bilhão de alunos sem aula, o que representa 90% de todos os estudantes do mundo sem aula. E para dar um dado também, nós estamos, por exemplo, a Finlândia ficou 64 dias com as aulas suspensas e a China com 85 dias, e todo mundo acho que viu pela televisão, né, o retorno da China, aquele cenário bastante empatante, né, os alunos com as máscaras e tal, mas foram 82 dias de suspensão de aulas. Então, não é pouca coisa nesse cenário todo, o isolamento social é fundamental, né, e esses países cumpriram profundamente esse isolamento social e impacta, com certeza, a educação, porque as crianças, os jovens, os adultos precisam ficar em casa neste momento. Quando tudo isso chega no Brasil, o Brasil também já vive uma crise profunda, né, do ponto de vista político, institucional, na educação. Então, nós temos já reflexos bastante fortes da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos da educação, nós temos um Plano Nacional de Educação engavetado, que ninguém, um plano que foi feito para ser um plano de Estado, e hoje ele está completamente desconsiderado pelo governo atual, a Base Nacional Comum Curricular com pouquíssimos encaminhamentos, uma discussão do Fundeb, que é fundamental, que termina este ano, vai até 2020, é preciso que se acelere isso, então, nós estamos muito preocupados que, diante de toda essa crise, né, a discussão do Fundeb no Congresso Nacional também demore um pouco, e, além de tudo, o governo, através do Ministério da Educação, instituiu, desde o início, uma pauta moral, desqualificando muito a questão dos nossos profissionais da escola pública, desqualificando a questão da escola pública, pública, com questões sobre gênero, sexualidade, debatendo escola sem partido, então, nós estamos, este é um cenário, e a pandemia, esse problema todo, chega dentro desse cenário, portanto, o que a gente tem hoje, né, é o Ministério da Educação que não coordena nenhuma ação nacional em termos de combate ao coronavírus, no sentido da orientação das nossas escolas. Então, nós temos hoje 81% dos 47 milhões de estudantes que estão na rede pública, e a gente vê uma ausência muito séria do MEC dessa coordenação, né, pouquíssimas ações foram realizadas até esse momento pelo MEC, pouquíssimas iniciativas, de verdade, são estados e municípios que também na educação estão tomando todas as providências necessárias de garantir minimamente o contato das crianças, dos jovens e dos adolescentes com seus professores, durante esse período de isolamento. A da rede municipal, que é a cidade de São Paulo, essa crise toda também chega no momento em que nós tivemos um ano de 2020, com início bastante conturbado, com muitos serviços essenciais das escolas sendo interrompidos, diminuídos, então já havia um processo de descontentamento bastante grande, e a partir do decreto, né, criando o decreto 59.283, que criou o estado de emergência na cidade de São Paulo, a Secretaria de Educação, então, começou a tomar algumas medidas, mesmo diante de um quadro bastante complicado em que nós iniciamos o ano. Primeiro, antecipou o recesso, né, nós tivemos uma antecipação do nosso recesso, até o dia 9 de 23 a 9 de abril, mas manteve nesse recesso um plantão nas escolas, uma pessoa de equipe gestora e uma pessoa de equipe técnica deveria continuar ali, isso deu muito problema, muita confusão. Nesse inteirinho, o Conselho Municipal de Educação lançou uma recomendação, uma resolução, tratando da flexibilização dos 200 dias letivos, que poderíamos cumprir os 800 horas, assim como diz a LDB, flexibilizando, então, os 200 dias. O governo federal lança, no dia 1º de 4, uma medida provisória, 9, 3, 4, aí, reiterando que nós teríamos que flexibilizar os 200 dias, que as redes e os sistemas de ensino deveriam considerar, para cumprimento do calendário escolar de 2020, somente as 800 horas, né. E, depois, a Secretaria de Educação passa a anunciar o que ia acontecer após o retorno do recesso, ou seja, após o dia 13 de abril, o que nós faríamos, né, nesse retorno, ainda em isolamento social. Então, foi considerado um material impresso, que foi encaminhado para os estudantes, e a gente tem notícias desse que o material não chegou para todo mundo, desde a educação infantil até o ensino médio. Atividades remotas, atividades online, nós não queremos chamar de ensino distância, né, isso é muito complicado a gente tratar de ensino distância, que é outro patamar de conversa, né, então, as atividades complementares via online poderiam acontecer também. Num primeiro momento, não havia sido dito que ela seria apenas complementar, mas, logo depois, o secretário anuncia que o material impresso seria prioridade, que as atividades online seriam complementares. Mesmo assim, anunciou-se também uma plataforma digital, o Google Classroom, que acabou acontecendo, que a SME disponibilizou, e os nossos professores e todos os educadores, gestores, né, estiveram, estão trabalhando com essa plataforma. Os professores devem permanecer em horário de trabalho de forma online, né, foi lançada uma carta aos educadores, também uma carta aos pais, explicando quais seriam as estratégias nesse período de isolamento social. E também, né, o que tem dado bastante discussão é a questão da instituição do cartão Merenda, que num primeiro momento foi entregue para 245 mil estudantes, dos beneficiados do Bolsa Família, depois, destes 245 mil, 20 mil retornaram, os endereços não batiam, o Correio não conseguiu entregar, então, ficou para que as escolas localizassem essas famílias, e agora, uma nova fase com mais 80 mil crianças, então, não é a totalidade das crianças, somente aquelas do Cade Único, e outras que estão em situação de extrema vulnerabilidade, também é um debate bastante grande. Os valores, as crianças de crédito estão recebendo 101 reais, da EMI de Educação Infantil, 63, e do Ensino Fundamental, 55. Ontem, para concluir a nossa primeira parte, ontem o Conselho Nacional de Educação, por conta de haver uma grande ansiedade de como os calendários poderiam ser reorganizados a partir de toda essa situação, o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer que ainda será homologado pelo Ministério da Educação, e, neste parecer, ele trata da questão das atividades, né, das atividades online, como é que elas poderão ser consideradas nessas 800 horas, essas atividades que já ocorrem nesse momento em muitas redes, tanto na rede pública, como na rede particular, e na cidade de São Paulo também, como que essas atividades online poderiam ser consideradas nas 800 horas. falam muito de como deve ser o retorno, quais as preocupações que tem que haver no retorno, reposição, recuperação, avaliação diagnóstica, e muito, assim, muito singelamente, não muito enfaticamente, mas muito singelamente, assumem um pouco a questão de que, se perdurar muito esse período, nós teremos que não concluir o ano letivo, né, que o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil. Essa é uma outra preocupação de muita gente. É o que poderíamos fazer no ciclo 2020 e 2021, mas isso está muito timidamente no texto. A gente tem, está esperando a homologação para ver se vai haver alguma inclusão para a gente poder prolongar esse debate. Portanto, gente, assim, o que é que nós temos de grandes preocupações e que tem promovido grandes debates? A primeira é o pouco diálogo que a Secretaria de Educação aqui na cidade de São Paulo tem efetivado com os diferentes atores que fazem parte dessa rede. A rede municipal não é só a Secretaria de Educação, a rede municipal são as escolas, são as diretorias regionais, são os sindicatos, são as instituições, são o fórum, conselhos, todos que fazem parte e que acompanham, de alguma maneira, o que acontece na rede pública aqui da cidade de São Paulo. Então, as tomadas de decisão desse agente público precisam ser mais, tomadas de forma mais ampla, mais compartilhada, é isso que eu quero dizer. Então, nós temos uma situação muito complexa, muito complexa, e não serão soluções simples que vão resolver essas situações muito, essa situação muito complexa. E quanto mais o agente público abrir mão do diálogo mais amplo, mais dificuldade ele terá de envolver as pessoas e tornar todo mundo corresponsável das decisões que foram tomadas. Então, nesse sentido, acho que está preocupando muito esse não diálogo, essa interrupção do diálogo mesmo, os sindicatos têm se reunido, parte dos sindicatos têm se reunido, têm proposto a criação de um comitê de emergencial dessa crise, com participantes do fórum, do conselho, inclusive da Comissão de Educação da Câmara Municipal também, da Secretaria, enfim, do Cresce, mas até o momento já foram alguns ofícios encaminhados e nenhum deles obteve retorno. E eu queria lembrar que nesse aspecto tem um documento muito importante que foi feito muito atualmente pelo OCDE, e ela traz algumas recomendações de como a educação tem que se organizar, quais as grandes... O primeiro, o número um das preocupações é a formação, a organização de um comitê, de um comitê amplo, com todos aqueles que fazem parte da educação naquele país, né? Então, isso é bastante interessante. Outro problema sério é a entrega do material por escrito. A gente tem notícias pequenas, as crianças, as crianças... o jovens, ou seja, não... está... Fátima, tem um problema na sua conexão aí, cortou sua fala. todos os domicílios da cidade de São Paulo. Esse é o momento que a gente vai... Oi? Alô? Agora voltou, agora voltou. Voltou, está funcionando. Segue. Voltou? Não, é só para dizer que não é nesse momento, e muito menos, não é em momento nenhum que a gente pode abrir mão do direito à educação para todos, o direito à educação de qualidade e para todos. Então, isso é um princípio constitucional, e a gente, mais do que nunca, mesmo num momento de crise como essa, onde uma situação tão inusitada nos assoberba, não podemos abrir mão disso, né? Então, defendemos que seja assim, estamos discutindo, que o material tem que chegar para todo mundo, sem dúvida nenhuma. A outra situação sobre as atividades remotas. Então, muito recentemente, o secretário de educação foi às mídias e disse, né, à imprensa que não são atividades que são as prioritárias, a atividade prioritária é o material impresso que deve chegar para todos os nossos estudantes, até porque considerou que 40% dos nossos, das nossas famílias não tem condições, né, não tem acesso, não tem condições essenciais ali nos seus próprios lares, nas suas casas, para garantir que as crianças e as jovens tenham um espaço adequado com um computador ou um celular, muitas vezes é um computador para todo mundo naquela casa quando tem, é um cômodo para todo mundo naquela casa quando tem, então nós estamos numa realidade muito discrepante, não dá para considerar atividade remota, atividade online como um dos, uma estratégia que possa alcançar todo mundo, não alcançará. Além disso, nós temos problema com a formação dos professores, o investimento em tecnologia nunca foi uma coisa volumosa, importante, né, então precisa ver tudo isso. E, mas o Conselho Nacional de Educação, ele tem, a seu parecer, ele praticamente endossa toda e qualquer forma de atividade online como podendo ser considerada nas 800 horas, isso a gente precisa debater, então, muito embora na Lei de Diretriz e Base da LDB considerem situações excepcionais que possam ser consideradas aulas remotas, nós temos que tomar muito cuidado em qual é o alcance dessas aulas remotas para todo mundo. Então, a questão da educação infantil, também muito debate sobre as aulas, né, a distância para a educação infantil e do material também que foi encaminhado para a educação infantil aqui na cidade de São Paulo, eu acho que nós temos posições muito fortes do MIEIB, da própria, do Fórum Paulista de Educação Infantil, da Amped, de contrários a que se entregue material para que os pais passem a fazer um papel que é eminentemente do professor. Acho que a gente tem que estabelecer um estreitamento cada vez maior com as famílias para que as famílias estejam próximas, estreitar os vínculos com as famílias. Podemos discutir sugestões de atividades com as famílias, aquilo que é possível ser feito, mas não podemos entregar o material dizendo que as famílias podem fazer isso tudo. Em relação ao cartão alimentação, acho que eu já falei, a proposta, a nossa proposta é para todos, a gente tem discutido muito isso, inclusive existe um PL, acho que o Donato depois pode falar, um PL que vai nessa direção, na Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo. Outra questão forte é a questão do plantão nas unidades, eu queria dar um destaque para isso, porque desde o início os nossos educadores que tiveram que ficar nas unidades tiveram muita preocupação pelo fato de terem que cuidar do que está lá dentro, então o chamamento que foi feito acho que foi equivocado. Acho que nós poderíamos ter chamado os educadores para estar nas escolas em regime de plantão, considerando a escola como um equipamento social, que a escola tem uma função social e que ela pode e deve ser a agregadora da rede de proteção social que tem que se constituir nesse momento nas localidades. mas não para chamar o profissional de educação para estar lá para cuidar do patrimônio. Acho que se tivesse feito outro chamamento nós teríamos com certeza todos lá trabalhando fortemente para conseguir apoiar a comunidade nos seus dilemas, nas suas necessidades. Atualmente nós estamos sofrendo problemas com cortes na questão das terceirizadas, no pagamento das empresas terceirizadas que a gente tem de alimentação, de limpeza, mais recentemente problemas com o pagamento do MOVO, o movimento de alfabetização de adultos em São Paulo, que é histórico, fundamental e importante, né, e aí a gente tem um anúncio de que estão suspensos os pagamentos para o MOVO, problemas com o pagamento do transporte escolar, também que só receberão parece que 50%, talvez o Donato possa falar um pouco mais sobre isso, e assim, fora as notícias que vêm todos os dias em relação às questões funcionais, acho que também tem ocupado e preocupado muito tanto os sindicatos como os fóruns, que são anunciadas a cada dia, né, corte no adicional noturno, corte nisso, corte naquilo, então, acho que a gente precisa também ficar muito atento. O que, na verdade, eu acho que nós resolveríamos profundamente, grande parte de todas essas situações, se nós tivéssemos um comitê de crise, eu estou insistindo muito nesse comitê de crise, e eu entendo que a administração, muitas vezes, numa situação como essa, onde o cenário muda, né, muitas vezes, num dia para o outro, precisa tomar decisões rápidas, mas um comitê de crise poderia ter traçado conjuntamente diretrizes de curto, médio e longo prazo. Ninguém se é soberbado, se é pego de surpresa, e mais do que isso, contar com outras vozes, porque a rede não é só, eu repito, a rede não pode ser só Secretaria de Educação. E para finalizar esse primeiro momento, eu falei bastante, eu acho que nós estamos agindo na urgência, né, mas nós vamos pensar no futuro, é isso que eu penso. A escola, ela precisa pensar o futuro, nós vamos pensar a educação nesse futuro, pós-pandemia, o que vai vir de mudança para nós, nós temos que estar muito abertos, sensíveis, como que são as mudanças que vão ocorrer nas comunidades, novas, novos espaços, novos tempos, novo currículo, nova relação de ensino-aprendizagem, precisa também ser pensado. Então, para além de todos esses problemas da urgência que nós estamos vivendo, nós também precisamos, não podemos deixar de pensar no futuro. Acho que o primeiro momento é isso. Obrigado, Fátima. Eu queria agradecer, querendo passar a palavra para o Zaratini para dar um panorama aí de Brasília, como a gente sempre faz, agradecer a Elisa, o Nilson, Moura, Isilda, Kelly Santos, Rui Fogaça, Claudete, Aparecida, Cristiano Creus, Ricardo Pinto, Zuruca, Neuza, Angelita, Márcio Luiz, Dani Assunção, Luiz Rocha, Zé Caora, Jerônimo Barreto, André Braga, Márcio Luiz, Carlos Eduardo, Cida Jefer, André Castro, Gui Duque, Feife Ferreira, Jerônimo Barreto, Luiz Videira, Tami Rocha, Sandra Maria de Almeida Prado, Roseli de Leone, Cida Pérez, Adson Ângelo, Rosângela Soares, Maria Isabel, Keiko Kischi, José Lima, Tereza Raiz, Edinalva Santos, Jaqueline Isabelli, Christian Snick, Robinson Franco, enfim, depois a gente lê o resto aqui, muito obrigado pela participação, tem algumas questões já feitas para a Fátima, que a gente vai fazer em seguida, eu vou organizar aqui, enquanto o Zaratini dá esse painel geral, da crise permanente que é o governo Bolsonaro, infelizmente nesse momento de tanto, que era tão necessário um governo, a gente tem esse ajuntamento antipovo, antivida, que o Bolsonaro tem lá como governo. Zaratini. Boa noite, Donato, boa noite, Fátima, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, é sempre bom a gente ouvir aqui, as pessoas que são convidadas aí do Donato, que vem para falar um pouco de cada área, de cada setor, e a gente aqui vai tendo um panorama do que está acontecendo na cidade, no estado e no país. Donato, olha, ontem foi declarada a morte de 479 pessoas, hoje foram mais 449 no Brasil todo, e o presidente da República fala, e daí? Esse é o que choca o povo brasileiro, um presidente da República que não está nem aí com a morte das pessoas, não está nem aí com a situação que está vivendo o Brasil e o povo brasileiro, que é uma situação de extrema dificuldade. O que ele se preocupa? Ele se preocupa com as grandes empresas que não estão trabalhando, que não estão faturando, que essas estão tendo os seus prejuízos. Então a gente está vendo aí os empresários bolsonaristas pelo Brasil todo fazendo manifestações, não são muito grandes, não, mas são preocupantes, porque demonstra que aqui no Brasil nós temos um tipo de empresário, uma direita, que não está preocupada com o povo brasileiro. E isso nos choca e tem que chocar o povo brasileiro também, porque às vezes as pessoas ficam pensando, bom, a culpa é minha, a culpa é de Deus, a culpa... Bom, lógico, pode até ter alguma questão divina aí, mas o fato é o seguinte, nós estamos aqui na terra para resolver os problemas, nós estamos aqui para fazer o bem para todo mundo, trabalhar com solidariedade, e não é isso que a gente vê de um presidente da República. Então, é lamentável. Nós estamos também muito preocupados, mesmo no Congresso, Donato, que a gente começou muito bem lá, aprovando a política dos 600 reais, aprovando uma série de medidas e de iniciativas importantes, mas a gente está vendo que, conforme o governo pressiona o Congresso, particularmente o Rodrigo Maia e o Davi Alcolombe, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles vão recuando, vão recuando. Então, por exemplo, nós aprovamos um projeto, que é o PL 149. O que é esse projeto? É um projeto para que os estados e municípios sejam recompensados, ou melhor, compensados, com a queda de arrecadação. Então, se ele perdeu um bilhão de arrecadação, o governo federal tem que repor esse um bilhão. Se a Prefeitura de São Paulo perdeu a arrecadação, tem que repor essa arrecadação. Também aprovamos um outro projeto que recompõe o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Aqui em São Paulo, isso não pesa muito, nem para o estado, nem para a capital. Mas a maioria dos municípios do Brasil, 80%, dependem do fundo de participação dos municípios. E o dos estados também, a maioria dos 27 estados. Então, o que aconteceu? O governo pressionou e esses projetos estão parados lá no Senado. E agora, a gente vê na Câmara, o Rodrigo Maia, ao invés de colocar outros projetos do interesse da população para resolver os problemas que a gente está vivendo agora, ele começa a colocar outro tipo de projeto. Então, por exemplo, nós estamos votando agora um projeto que trata da regularização de terras em Roraima. É importante, mas não é um assunto que nós deveríamos ocupar o tempo nesse momento. Agora, o que nós vamos votar, eu inclusive vou estar lá discutindo isso daqui a pouco, é uma outra medida provisória que trata de venda das terras da União. Certo? Então, o governo tem interesse em privatizar, está passando o serviço de patrimônio da União para a Secretaria de Privatização, com o objetivo de vender áreas da União que estão em desuso ou com pouco uso. E aí vai ser aquela confusão que a gente já conhece. Inclusive imóveis que são da Previdência Social. Imóveis da Previdência Social. E aí a gente tem a ocupação 9 de julho, que a gente nunca pode esquecer, certo? Que é um imóvel que até hoje está enrolado lá na Previdência Social e por aí vai. Então, Donato, a gente, em vez de estar ocupando o tempo discutindo salário, discutindo recursos, discutindo a saúde principalmente, nós estamos discutindo questões que são importantes, mas não são tão importantes assim. Então, realmente, a gente está não só protestando aí hoje contra o Bolsonaro, por esse descaso que ele tem com o povo brasileiro, mas também com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que começaram a derrapar, entende? E a gente está muito preocupado com isso. Eles têm que se concentrar no assunto da pandemia e de como resolver a vida do povo brasileiro. Então, é isso que está rolando lá. E vamos ouvir mais a Fátima aí, que eu vi que tem umas perguntas aí para ela, né? Tem, tem. Então, Fátima, vou colocar aqui algumas questões que já apareceram. O Cristian, professor Cristian, como a professora Fátima analisa materiais via correio que não dialogam com o currículo da cidade ao trazer materiais compilados da rede estadual? Então, essa é a primeira pergunta. Deixa eu ver outras colocações aqui. William Marque, professora Fátima, sou seu fã. Está presente também a Filó, o Rit Soares. Boa noite, Zaratini, Antônio, Donato e Fátima Antônio. O importante é esse tema nesse momento, muito bom. A do Leide Rito, presente. Cleusa Garcia, Lili Rocha, Isabel Nascimento, Joélia Rodrigues, lá do Cedim, Andréia Maria da Silva, Euma Queiroz, Paulo Vilasboas, Paulinho Petronilho, Patrícia Cardoso, Vânia Bastos, Aline Pimentel, Alba Lúcia, a Tereza Reis tem uma colocação aqui. Minha neta estuda no Estado. Estamos desde segunda acompanhando a dificuldade do acesso ao centro de mídia com relação às atividades online muito bagunçadas, orientações vindas dos profissionais da escola e que os educandos não precisam assistir todas as atividades. Hoje fomos à escola buscar o material de apoio às atividades que é composto por um caderno do aluno São Paulo Faz Escola, um caderno de orientações das famílias dos educandos e um caderno de orientações para uso das mídias. Deixe-me só ver aqui. Então, a consideração... O Raiz Souza pergunta se o Mova não vai receber. A Fabiana Passinho. Boa noite, sou professora da educação infantil. Acho muito importante todos esses apontamentos. Parabéns a todas essas lives. Elas contribuem bastante para a nossa formação. Antônia Vitor também presente. Paulo Vilas Boas, Edibaro Erina, Zaré Peço, Sérgio Batti, Juliana Machado, da Associação Santa Cecília, Regina Célia, Rodrigues. Boas colocações, Fátima. O Ernestor. Boa noite, secretária. Está prevista a suspensão do Mova, movimento de alfabetização de jovens e adultos. Qual o risco dessa suspensão ser permanente, visto que já se cogita o fechamento do Mova na cidade de São Paulo, pela Secretaria da Educação? Matias, presente também. Um grande abraço. Parabéns pelas lives. Um beijo para Fátima, Antônio. Muito boa exposição. Enfim, vamos com essas perguntas. Depois a gente vê aqui se tem mais alguma questão para ser colocada, Fátima. Então, deixa eu começar pela questão do material, então, que o Christian, acho que foi o Christian, né, que colocou sobre o material que está sendo encaminhado para as crianças e para os jovens. Desde o início, a gente tem se ocupado desta questão, preocupados justamente que o caderno, quando vimos e vimos o conteúdo do caderno e tal, a gente observou que ele tem pouco diálogo com o próprio currículo da cidade, que foi feito agora, nos últimos dois anos, a Secretaria de Educação tem se dedicado exclusivamente a construir o currículo da cidade, seja para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a educação dos jovens e adultos, e a gente não está entendendo, mas depois a gente foi observar que foi um material, provavelmente, que foi construído em conjunto ou veio direto do Estado. Então, não tem muita, não tem diálogo com o currículo da cidade. Mas, em relação ao material, eu acho que nós temos uma condição na rede, principalmente na rede municipal, que é a que eu trabalhei há mais de 30 anos, a gente conhece a força e a capacidade criadora, criativa e construtora dessa rede. Então, seria muito interessante que, nesse momento, a Secretaria emitisse diretrizes e que permitisse, dada a autonomia das escolas, do projeto político-pedagógico que cada escola elabora, o seu projeto do que vai acontecer durante o ano, que fossem as escolas a poder, usando todos os mecanismos que ela já tem. Então, ela tem o projeto político-pedagógico, ela tem as sondagens, as avaliações, o resultado das avaliações da Prova São Paulo, uma série de dados que podem, em conjunto, cumprir com o que poderia ser feito nesse momento com quem está em isolamento, com os meninos e meninas. Então, eu acho que foi, assim, bastante difícil analisar o material, que a gente não tem diálogo com o currículo da cidade. Então, acho que isso complica mais ainda a situação. Então, a gente vem numa toada, falando do currículo da cidade o tempo todo, e depois vem um material chamado trilhas de aprendizagem, que a gente sabe, obviamente, não foi construído em uma semana. Impossível. Então, isso vem de algum outro lugar que a gente gostaria de saber como é que isso foi construído e com quem, efetivamente. Mas eu quero reiterar que, como a nossa rede trabalha de forma muito colaborativa, então, acho que nós teríamos condições e capacidade para cada unidade escolar, a partir das diretrizes de SME, elaborar um conjunto de atividades que poderiam ser encaminhadas para os nossos estudantes na rede municipal. Obrigado, Fátima. Só vou continuar aqui as dificuldades do acesso ao sistema, que a mãe colocou, embora seja da rede estadual, que ela está se referindo, é nítido, quando a gente percebe que mais da metade dos domicílios no país não tem acesso razoável à internet. Então, como é que a gente pode imaginar que de uma hora para outra as famílias vão conseguir se mobilizar para colocar seus meninos e meninas na frente de um computador ou de um celular, acessar um ambiente virtual? Vai ter muito problema, obviamente. Então, por isso é que a gente precisa ficar atento e estar dialogando para propor outras alternativas que sejam mais viáveis e de melhor acesso a todos. Acho que é isso que nós temos que defender, alternativas mais viáveis e de melhor acesso a todos. Quanto ao MOVA, eu acho que, não sei, eu sei que não vai receber, foi o anúncio que eu acho que o Donato pode depois confirmar isso, mas eu acho que sempre tem uma preocupação, sim, é preciso se preocupar, sim, com a permanência do MOVA após toda esta situação, todo este cenário. há muito que a educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo vem enfrentando muitos problemas e aí o MOVA é um deles, que assim, não há um investimento maciço no movimento de alfabetização de jovens e adultos que ocorrem principalmente nas periferias da cidade, em órgãos e instituições que acolhem muito os nossos estudantes, principalmente os que têm mais idade. Acho que a gente precisa ficar de olho nisso. Então, Fátima, aproveitando, hoje eu sou presidente da Comissão de Finanças e nós aprovamos a chamada do secretário Bruno Caetano para prestar esclarecimentos na Comissão de Finanças da Câmara diante de tantos problemas que tem na sua pasta. É evidente que nós não vamos entrar nos aspectos pedagógicos, seria próprio da Comissão de Educação, mas o corte no MOVA não se justifica. A gente também vai representar no Ministério Público. Eles argumentam que o MOVA é um programa de voluntariado que tem só uma ajuda de custo para os monitores e que tanto não teria como manter nesse momento, mas é totalmente contra o espírito do que a gente aprovou como lei para manter os terceirizados. Os terceirizados também estão com problemas porque a Secretaria empurra para que eles adiram a MP de suspensão dos contratos e de diminuição dos salários. Enfim, no Teg está se pagando 50% só para os condutores, sendo que o custo deles tem o salário do motorista, do monitor, tem a prestação do veículo, tem a depreciação, todos os custos que continuam, você só não tem o custo do combustível porque o carro não está rodando, todos os outros custos continuam. Então, você vai desestruturando todo um sistema de apoio à educação. No caso da merenda, é escandaloso que eles não... Todas as crianças tinham direito à merenda e comiam na escola, um milhão de crianças. E eles distribuíram o cartão alimentação para menos de 300 mil crianças. Não tem o menor sentido. E no momento que você... Quando você distribui com base num cadastro, que é o do Bolsa Família ou do Cade Único, você está pegando as pessoas que eram vulneráveis no passado. Só que essa crise criou centenas de novos vulneráveis. porque uma doméstica, uma diarista, uma cabeleireira, um ambulante que tinha uma vida, que tinha uma renda mensal e não estava em nenhum programa, ela deixou de ter. Deixou de ter. Um motorista de aplicativo, até um taxista, deixou de ter. E essa pessoa precisa desse suporte para poder alimentar bem seus filhos e até cuidar da sua família. A gente tem cobrado muito da gestão Covas. Se tem alguma ação na área da saúde, na direção correta, ainda que a gente tenha muitas observações, na área do amparo, da assistência social ou na educação, é uma gestão desastrosa, que não leva em conta a vida das pessoas desse ponto de vista. Então, a gente tem cobrado muito, hoje a gente falou na sessão da Câmara, vamos representar no Ministério Público, no Tribunal de Contas e chamamos o secretário para quarta-feira que vem e lhe dar as explicações porque é aquela cabeça de burocrata, que só vê a planilha e não vê as pessoas por trás da planilha. Então, a gente está nessa, enfim, nesse processo aí de debate e pressionando da secretaria nessa situação tudo é mais difícil, porque é tudo virtual, você não tem a condição de ir pessoalmente lá, você não tem a condição de mobilização que alguns sindicatos teriam, então a gente está com essa dificuldade, mas vamos continuar pressionando porque é um absurdo o que estão fazendo com o Mova, com o transporte escolar gratuito, com a merenda, com o salário dos professores, cortar essas jornadas extraordinárias que existiam, que estavam incorporadas ao salário do professor. Isso, é. Então, tem um monte de situações que é só corte, corte, corte. E a situação financeira da Prefeitura, eu sou presidente da Comissão de Finanças, não é tão dramática assim, por incrível que pareça. O secretário de Finanças falou, a queda de receita na cidade de São Paulo vai ser de 1.700. Só que eles carregaram 2.600 de superávit do orçamento do ano passado. Hoje, a Justiça disse que não precisa pagar a dívida por seis meses, isso é mais 1.600.000. Vai ter mais despesa com saúde, com transporte, com assistência social? Vai ter, mas isso vai ser por volta de 1.000.000. Então, não tem essa necessidade como se a gente estivesse numa crise que tem que cortar tudo, muito pelo contrário. Mas, falei demais, aproveitei que o Zaratini voltou, teve uma queda aí na conexão, e tem uma pergunta para o Zaratini aqui, da Lucimar. o que é que o Maia está esperando para botar impeachment de Bolsonaro em pauta? Está esperando voltar alguma coisa? Esperando algum benefício próprio? Quem é que segura Bolsonaro nesse momento? Então, acho que é uma questão que dá para fazer um debate importante aqui, Zaratini. liga o som. Liga o som. Bom, a gente tem feito aí um esforço grande para a gente avançar nesse ponto que é a questão do impeachment, do fim do governo Bolsonaro. Tem duas coisas que a gente precisa resolver. Uma é o impeachment, primeiramente. E, segundo, a gente tem que evitar que entre o Mourão, porque o Mourão faz parte desse governo. É o mesmo grupo, é a mesma porcaria. Então, a gente tem que fazer um esforço de aprovar também uma emenda constitucional que, no caso do afastamento do Bolsonaro, permita novas eleições. Então, nós temos que construir esse processo. Não é um processo fácil. O Bolsonaro é realmente tudo de ruim que pode ter, não tem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ele conta com uma base de apoio ainda fora, não vou dizer forte, mas resiliente, e ele, ao mesmo tempo, tem a presidência da República na mão. Então, o que ele está fazendo agora? Ele está trazendo aqueles partidos do Centrão para apoiá-lo. E o Centrão é a base do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não vai apoiar, pelo menos eu acho, ele não vai apoiar o Bolsonaro, mas vários setores do Centrão eu acho que vão entrar para o governo. Tem uma frase que o povo diz, o Centrão não se vende, o Centrão se aluga. Então, ele diz que aluguel é aluguel temporário, então é um aluguel que pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser um dia. A gente lembra aí o que nós sofremos com esse Centrão quando a gente era governo. No governo da Dilma, quando ela estava no processo de impeachment, o Kassab, o PP, eles negociavam de dia com a Dilma e de noite com o Michel Temer e iam fazendo aquele joguinho deles. Então, a gente, Valdemar da Costa Neto, a gente conhece como eles funcionam. Então, eles veem como é que está o vento, conforme tiver o vento, eles vão. Então, nesse momento, o próprio Rodrigo Maia está com um problema na base dele. Eu acredito que essa entrada do Centrão no governo vai ser uma coisa muito curta, não vai se sustentar. Então, quando a gente tiver condições efetivas, eu acredito que aí o Rodrigo Maia põe para andar o processo do impeachment. Mas nós precisamos comer feijão também, nós também precisamos mobilizar. E eu acho que aí, hoje nós não podemos sair para a rua, temos que utilizar a internet. Nós melhoramos na internet e os bolsonaristas se dividiram, estão enfraquecidos. Nós temos que ir para cima agora, bater firme neles. denunciar o governo, todas as maldades que ele faz, nós não podemos perder uma chance de mostrar que esse governo é um governo que não está preocupado com o povo brasileiro. Porque apesar dele falar e daí para os mortos, muita gente ainda acha isso normal. Nós precisamos tirar isso da normalidade. Fátima, a minha conversa está boa, já estamos aqui com 45 minutos, já mais de 100 pessoas passaram aqui pela live. Eu queria dizer para a gente ir para o encerramento, eu vou fazer algumas questões que apareceram aqui e aí você, na medida possível, responde, algumas bem abrangentes e também já faz suas considerações finais. o Braizan, lá de São Mateus, companheira Fátima, como ficará a educação pós-pandemia? É uma questão difícil. Como ficará a educação pós-pandemia? A deusa, a minha neta está na e-mail e eles deram um site para você fazer o pedido do uniforme, só que até hoje não consegui fazer o pedido. A Juliana, os planos de trabalho do Mova, que estão em consonância com os documentos que legalizam o Mova, destina 88% da verba de cada sala para a RH. E ela complementa, só na região de abrangência da DRE Campo Limpo, temos 95 salas, são mais de 80 educadores sem essa ajuda de custo que varia entre 700 e mil reais. A Tereza pede para tirar uma dúvida com relação à merenda escolar, temos uma verba destinada pelo governo federal, estadual e municipal ou só pela responsabilidade do estado e do município? Enfim, com essas perguntas eu peço que você faça essa consideração e a gente acabe encerrando a sua contribuição aqui, que foi muito importante para a nossa conversa hoje. Muito bom, obrigada, Donato. Eu queria incluir mais uma pergunta que veio da Zuleide, que tem uma preocupação da Zuleide, quando acontece essa situação com o Mova, ela observou que saiu publicado no Diário Oficial a formação de uma comissão para estudar a EJA, a Educação dos Jovens e Adultos no Conselho Municipal de Educação. Sim, foi publicada ontem uma comissão e eu queria tranquilizar, não tem absolutamente nada a ver com essa situação que o Movo está vivendo hoje, era uma comissão já prevista para acontecer desde o final do ano passado, e são comissões que acompanham as mudanças curriculares que estão sendo feitas aqui na cidade de São Paulo. Já fizemos a comissão de educação infantil, já acompanhamos o currículo da cidade para o ensino fundamental e agora estávamos criando uma comissão para acompanhar as mudanças curriculares que podem ocorrer dentro da educação de jovens e adultos. Então, não tem nenhuma relação com o que está acontecendo hoje, mas é óbvio que também, se eu puder dizer, nós lá no Conselho Municipal temos assim, a ampla maioria sempre fez uma defesa muito forte da permanência da educação de jovens e adultos aqui na cidade de São Paulo, das cinco modalidades, inclusive, de atendimento, todas as modalidades de atendimento que nós temos aqui. Então, vamos lá, olha, em relação às questões que vieram, queria dizer, primeiro, tem algumas que, por exemplo, da dona Deusa, né, que a criança, ela não consegue entrar no site para cadastrar os dados, para fazer o uniforme, então, o que eu sugiro é que, como as escolas estão de plantão, estão atendendo por telefone, que entre em contato com a escola, para ver se a escola consegue ajudar, né, a organizar, e como que você pode ter acesso melhor ao site. Em relação, novamente, ao Mova, a Juliana, né, falando da preocupação, só em Campo Limpo, 95 salas, então, para vocês terem uma ideia, só na região de Campo Limpo, na cidade de São Paulo, quem está nos ouvindo agora, para entender a dimensão, a abrangência do Mova na cidade, só em Campo Limpo, nós temos 95 salas de Mova, atendendo nas comunidades, nas igrejas, nos salões comunitários, enfim, que é para onde aquela, a população de mais idade consegue se sentir em uma sala de aula, ser acolhida. Então, acho que a gente tem que fazer uma defesa fundamental da permanência do Mova, pelo não corte do Mova, eu acho que o fato de estar conseguindo, viu, Donato, fazer esse diálogo com o secretário na Comissão de Finanças, é super importante para que ele nos apresente, inclusive, quais são, o que tem acontecido com o orçamento da educação. para justificar esses cortes, para justificar somente 300 mil crianças na cidade de São Paulo serem atendidas pelo cartão Merenda, então, acho que tem números que precisam ser apresentados para serem avaliados, por isso que acho que a transparência é fundamental nesse momento. A verba da Merenda, também, como foi perguntado pela Tereza, ela também tem uma parcela que é verba federal, não é só municipal, estadual, nós temos um programa nacional de alimentação escolar, o PNAE, que também transfere recursos para a Merenda, então, não é só verba municipal. E, para encerrar, acho que a minha fala, o Braiser fala da educação pós-pandemia, eu acho que, quando eu falei que nós precisamos agir nesse cenário todo que se colocou para nós, no planeta, e nós da educação, principalmente, que precisamos tanto agir na urgência, então, nós vimos quantas medidas já foram, estão sendo tomadas por estados, municípios, pelos países, a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, as problemáticas todas de fazer com que as crianças não percam o vínculo, uma coisa é pensar e não perder o vínculo com a escola, é o contato dos professores, é a relação que se estabelece com as famílias nesse momento por diferentes meios tecnológicos que a gente puder dispôr. A outra é uma preocupação com o conteúdo, com perder conteúdo, eu acho que nós já estamos perdendo muito, nós vamos ter que falar dessas perdas no retorno, a educação pós-pandemia não pode abrir mão de dialogar com todos os nossos estudantes e com as nossas famílias como foi esse período, o acolhimento que precisa ser feito com os nossos professores, com os nossos gestores que ficaram nas unidades educacionais, todo esse período, muitos deles às vezes sozinhos ali, sem muitas orientações do que precisaria ser feito. Então, a educação pós-pandemia, além de ter que repensar a relação ensino-aprendizagem, a relação que a escola é o patrimônio da humanidade, então, mais do que nunca ela precisa trabalhar o humano, o que transformações essa pandemia traz para as nossas relações, para os humanos, para as nossas relações humanas. a escola não pode se furtar a fazer esse debate, mas também não pode se furtar a trabalhar nas suas localidades, nos seus territórios, quais foram os principais dilemas que foram enfrentados e continuarão sendo enfrentados pela maioria do público que é atendido pela escola pública, que está toda na periferia. Então, acho que a escola tem que fazer uma escuta sensível de tudo isso, se preocupar muito com isso. As outras questões, elas serão trabalhadas, nós temos compromisso sim com a aprendizagem, nós sabemos que o direito à aprendizagem é um direito inegociável das nossas crianças, mas não há ambiente de aprendizagem favorável se não há acolhimento dos principais dilemas que estão assolando tanto e assombrando tanto as pessoas. A aprendizagem se dá numa relação afetiva e o acolhimento na relação afetiva é fundamental. Então, eu espero, em todos os locais que eu estou nesse momento, participando, seja no Fórum Municipal, no Setorial de Educação, no Conselho Municipal, como conselheira do Sinesp também, que sou conselheira dos aposentados do Sinesp também, que também sou. Eu espero poder contribuir nesses locais, pedindo que a gente reflita com muita seriedade esse novo momento que nós estamos vivendo e como pode ser a participação de educação para ajudar que as pessoas consigam transpor todos os obstáculos que estão postos, que estão por vir. Porque, para além de uma crise sanitária, virá uma crise econômica, virá uma crise social, e a gente só está muito vigilante e muito acolhendo todos os que estão próximos de nós através da escola, que tem uma capilaridade enorme e que, portanto, tem também, dentro dessa capilaridade, um compromisso muito grande de fazer um trabalho social também muito importante. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela contribuição que você deu hoje aqui. e vamos conversar mais vezes. E para terminar com o Zaratini, eu queria pôr a pergunta do Ricardo Pinto. Impeachment ou a CPI das fakes, o que tira o governo inteiro? Impeachment poderá afundar ainda mais o país? Zaratini, com essa resposta, você faz também emenda às suas considerações finais aí hoje. Bom, respondendo aí para o Ricardo, em primeiro lugar, a gente, para chegar no impeachment, nós temos que fazer várias as coisas. Nós, a CPI dos fake news, estamos convocando o Sérgio Moro para ir na CPI das fake news, isso vai ser rápido, eu acredito. Nós estamos aí com o STF fazendo também a investigação das fake news e a investigação daquele ato na frente do quartel general do Exército. Enfim, tem uma variedade enorme. O Celso de Mello, também no STF, abriu uma outra investigação sobre o Bolsonaro. Então, a situação dele não está ficando fácil, não. Então, eu acho que a gente tem que engrossar o caldo, porque todas as vezes que teve impeachment no Brasil, também não foi de um dia para o outro, não. tem que acumular, tem que juntar, tem que fazer força, manifestação, e nós vamos levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Isso a gente não pode deixar de falar, certo? Para a gente ganhar a maioria da população por nosso lado. E, por último, eu queria ir, Donato, eu estava aqui no meio da live, tive que atender o telefone, e era o doutor Sarubo, Sarubo, que é o novo procurador do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, procurador-geral do Ministério Público. Eu procurei ele porque a polícia militar aqui está indo além da conta. Nós tivemos a semana passada um jovem lá na favela do Areião, no Jaguaré, que a polícia simplesmente colocou ele para dentro da viatura, ele não ofereceu resistência, e depois apareceu morto no dia seguinte. Então, eu falei para o procurador-geral, eu falei, olha, isso aí é sequestro seguido de morte, tem que ser investigado. E hoje, hoje lá na favela do Moinho, a polícia cercou a favela e soltou bomba de gás decrimogênio, bomba de efeito moral, um absurdo, Donato, um absurdo acontecendo em São Paulo com a polícia militar. quer dizer, está absolutamente sem comando. Então, eu conversei relatando esses fatos e pedi o mistério público que entre no jogo, certo? E chame o comandante da polícia militar e eles vão para cima das pessoas mais frágeis. Aqui no Areião, a favela ficou cercada dois dias, entende? não podemos aceitar isso, pode ser alguma, né? Cortou, cortou, está ruim sua conexão. Obrigado, Zaratini, deu um problema na sua conexão. mas antes de encerrar, eu queria convidá-los a todos, amanhã a gente tem a live tradicionalmente às 18 horas e vai ser com a nossa companheira da Frente da Federação Única dos Petroleiros, a Sibeli Vieira. Nós vamos falar do primeiro de maio, né? Porque na sexta-feira é o nosso primeiro de maio, tem que ser um primeiro de maio de luta, ainda que seja, vai ter que ser virtual e a gente vai estar com uma lutadora dos petroleiros, uma categoria que fez uma greve enorme, vitoriosa no início do ano e ela é da direção da Federação Única dos Petroleiros e a gente estará com ela aqui amanhã conversando sobre o primeiro de maio. Então, convido a todos que a gente possa participar e conversar um pouco sobre a importância do primeiro de maio e quais os passos da luta do Fora Bolsonaro, para o Fora Mourão, mudar esse governo, essa política econômica e, de fato, resgatar a democracia no Brasil. Isso vai ser feito com novas eleições livres, que todos possam concorrer e que não tenha fake news, né? É isso que garante a liberdade, é você ter a liberdade de informação e uma informação correta e não milhões de reais colocados por empresários para fazer fake news e prejudicar os adversários e confundir o povo. Mas, muito obrigado, Fátima, muito obrigado a todos que nos assistiram aqui. Eu não consegui ler o nome de todo mundo, mas, muito obrigado mais uma vez. Amanhã, a gente vai estar novamente aqui às 18 horas. até amanhã. Quem puder, permaneça em casa, siga as orientações das autoridades sanitárias e vamos manter esse isolamento que, quanto mais a gente passar por esse momento difícil, mais rápido a gente vai sair. Mas, se a gente relaxar muito, a crise vai ser maior, o número de mortes vai explodir e a gente vai passar por situações que a gente não gostaria de ver, que já aconteceram em outros países e que estão acontecendo no nosso país, em Manaus, em Belém, no Rio de Janeiro, e a gente não quer que acontecesse em São Paulo, Fortaleza, e a gente não quer que isso aconteça em São Paulo, uma sobrecarga, um caos do sistema de saúde, e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, vamos manter o isolamento, até amanhã, e muito obrigado, Fátima, mais uma vez. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Muito obrigada, Donato, obrigada, Zaratini. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Boa noite. Obrigado.